Fala galera, mais aqui um vídeo do canal Tome Luz, Tome Luz Abençoado Continuando aquela série bacana Silent Hill 4 The Room Falei que não vai acabar tão cedo, mas Bom, mas tem que terminar essa série, né? Pelo menos um Silent Hillzinho Então a gente fala Caralho, Jão Ah, velho, eu não gostei já, mano Eu não gostei Ah, eu não gostei Ah, mano, aí quebrou demais, velho Ah, mano, já não quero jogar mais não, velho Caralho Ah, mano, aí já não Já acabou, mano, acabou pra mim Mal começamos, tio Ah, aí não, aí não, mano Porra, velho Aí é complicado, mas Então Eu voltei pra esse mundo aqui que é menos Tenebroso do que o outro Parei que a série não ia acabar tão cedo, tá ligado? Então, tipo Tem que Continuar essa porra aqui Poxa, mano Depois eu vou pra um Um joguinho mais de boa Porque Porra, mano Eu vou de forma mó divertido Jogar esse jogo Isso aqui dá até depressão, velho E é isso Tem que terminar essa porra aqui Jogo Do caralho Mas vamos lá, né É isso Deixa o like aí Vai tomar no seu cu A porra Deixa o like aí Vai tomar no seu cu aí Seu filhão da puta Que gosta de Que é bem Eu gosto Essa porra aí De arrombado aí Mas é isso Não ganhou nada É por entretenimento mesmo Mas Tamo junto Vamos ver Nossa senhora Cadê, 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 cadê Vamos ver o que tem que fazer Lá embaixo, né, mano Esse Pio da puta Sai daqui Viado Oh, porra Ih, eles morrem mesmo É, de novo Aquela porra Bicho travando eu Mas é isso A série está continuando Aqui, estamos de volta Já teve esse começo aí De merda Não gostei nem um pouco Não quis nem ver Que tinha ali Mas não passei reto mesmo Vai tomar no cu E é isso Agora É aqui que a gente parou, né Passou pelo hotel E agora A gente está nessa Essa parte aqui Esse relógio E Sei lá, mano Não sei o que eu faço Aqui, tá ligado Tem nada Pra eu Pegar Aqui, tá ligado Posso deixar Tá passando Alguma coisa, mas Tem nada Nada, velho Oh, porra Eu não pesquisei em nada Também Ai, eu Viado Ai, porra Ai, me deixe aqui Seus viado De cachorro Ai Ai, eu vou Bater em vocês Todos Vou bater Eu vou bater Em todo mundo Aqui Cansei Cansei Matamos Cansei dos cachorros Do caralho Olha só Chave dos M esportivos Do Albert Será que é lá Que eu tenho que usar Essa porra? Pelo menos Pelo menos Batemos Nos bichos Aqui Não vai voltar Mais Tá livre Não precisa usar O kit médico Agora, não Vamos ver Se aquela porra Abre lá, né Uma chave Só tem Essa aqui, né A opção Porque que eu lembro Que algumas portas Passadas Não tava Aberto Então É Não adianta Eu voltar Pro quarto Eu não volto Mais não Até o final Daqui Eu não volto Pro quarto Mais não Só sou pra Tá Não posso Usar Essa merda Aqui Deixa eu ver Aqui Pet Shop É Aqui Pra mim Esse lugar Tá O primeiro Corredor Descendo Tem Essa porta Tem Essas duas Tava Trancada Primeira sala Lá Onde tem Os Bichos Ah Vamos ver Essa bosta Vai Algum lugar Essa chave Tem que Entrar Puta Mas eu Desanimei Na moral Você viu Aquele bicho Lá na janela Já falei Puta Mano Que bosta Velho Vim gravar Essa Piana Aqui Três Da manhã Velho É que Não tem Grava De dia Até porque Muita pessoa Foi pedindo Fazer coisa Aqui em casa Então É É outra Parada Então eu gravei O dia For de dia Já gravei Até três Vídeos Aí Adiantadíssimos Né Então Eu já Deixei no esquema Pra Pra nós Aqui Curtir o Bagulho Mas Não Não Vamos voltar ainda Não Porque eu Tô Com medo Deixa eu ver Ai 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 Meu Deus do céu Vira pra trás Atira Atira Nele Eu sou Peso Ah Senti Eu senti Que isso aqui Não morre Olha Meu Deus Meu Deus Não Ah Sim Porque Meu Deus Que câmera De merda Ótimo Ótimo Aqui eu tive que gastar Se eu encontrar uma vidinha aqui Eu já vou usar E mano Vambora Bora Deixa eu ver se tem rumo Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu É a primeira vez que eu fiquei sem munição nesse jogo Não Não Peraí Volta Porta Aqui Tá Pô Tomara que aquele Bagulho seja Descriptado E mano Porque Não apareça de novo Porque Eu não vou mais olhar pra janela Não Mano Vem Entra o elevador Pô Mas Caralho Seja chefe Não Mano Ah Vacilo Velho Ó Irmão Passa sua munição Aí Você O que ele estava falando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, dá pra voltar sim Tá, eu vou voltar lá pra cima E aí depois eu venho aqui Porque, pô Né Senão eu vou perder O bagulho que eu fui ver ali, né Tá Ah não, não tinha bosta nenhuma Aqui vai cair nos andares Aqui Aqui eu já vou ter que voltar Porque depois pelo menos eu Eu pego um bagulhinho Então eu vou cair no andar do meio Vou ter que voltar pro apartamento Só pra recuperar a vida Senão eu tô fudido de pegar mais munição É, no meio não abre Então Tá mão de baixo Então Ai cara Que custo, velho Uh, munição Porra Porra Pô, menos mal Tem que voltar pra lá Puta, será que é outro? Ah não, é o mesmo Banheiro Tô de escroto Tá, vamos andar no meio da escada Dar no foço Será que eu tenho que voltar pro Mundo normal Porque De qualquer forma Se eu morrer Vou ter que fazer Todo esse trambique de volta Então isso é muito chato Uh Graças a Deus É gracioso, né Mano Ah, melhor Mudança de planos Esse tac é uma merda Ele é pequeno É Isso é grosso Pequeno Mas não alcança Parece meu pinto É pequeno e grosso Mas Não é muito eficiente Tá ligado Caralho, velho Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar o cano Mano Tem um cano aqui em fachado Oh, meu Deus do céu Olha aqui, macaco Oh, uns chimpanzé Mal no... Oh, viado Macaco, nossa, porra Eu tô aonde? Tá Acho que Ah, nossa Ele me jogou ali na frente Olha Não tem nada aqui Meu Deus Corre, corre pra correr Esses bichos não Esses bichos não Esses bichos não Ah, não Não Seus cachorros Pia da puta Ei, agora eu vou ter que correr Vou ter que correr Vou ter que correr Do macaconsa Meu Deus do céu Não, não, não Caralho Será que eu vou ter que usar? Ah, mano Eu acho que eu tô ligado Que vai ser aqui Ah, mas não é agora Não, não vai ser agora Não Ah, é Os... O que é que tem aqui? Mano, eu arrisco Só tem esse kit médico Se eu não me engano Outro eu usei de otário Na última vez Que eu lembro Eu vou esperar, mano Eu vou arriscar Por isso que eu vou ficar na pistola Pra manter o combate mais longe, né Ficar suave Vira aí, porra Ah... Papelão Tá, vamos Essa primeira porta aqui Tá fechada Tá bom Tá cheio de sanguessuga Ih, esse é de Rio 2 Tá ligado Ah, não Essa ideia é do 4 Tá certo Tem um bilhete aqui Vamos ver Chefe Quer dizer O chefe disse que O número dessa vez São os 4 últimos Dígitos do número Do telefone Da loja Mas o número Mas o número Está escrito Na placa do telhado Qualquer um Poderia vê-lo Da rua South Ashfield Isso está certo mesmo? Ai, que caralho Eu já entendi A gente vai ter que voltar Lá na casa E olhar na porra da janela Onde está o bagulho Ah, mano Vai tomar no cu Eu não vou Eu vou chutar Vou chutar na cagada Aqui Vai ser 8 5 4 7 Ah, vai Vamos botar nessa porra Meu, vai Bom Ai Bom que eu recupero vida Ai, eu não gosto Mano, é desconfortável Pra caralho Ficar nessa casa Velho Passa Passa Mal Vibe torta Da porra Velho Ai Já Porra Dá até Dor de cabeça Velho Ai Meu Deus Eu não quero nem Olhar pra janela Velho Jesus Cristo Mano Dá-me forças Ai Filha da puta Mano Ah, eu tenho Eu vou trocar Esse taco de baseball De merda Vou pegar o Vou pegar o cano De firma Memo Velho Quebra Essas dez balas Aqui Um sonho Né Deixa eu virar pra cá Porra Como que trocava Como que trocava Pô, guardei a munição Não Porra Ai Ave Mano Vai tomar no cu Esse jogo Ai Eu não gosto Eu não gosto Já Eu não gosto Desse jogo Velho Fica vendo Fica vendo a vizinha Aqui Porque senão Ficou mal Tá ligado Tomar no cu Vamos lá Vai Tem que olhar Essa bosta De janela Vai Tá, peraí Os quatro últimos números Ai, mano Que horrível Isso aqui Vai dar um Vai pressão Boga na minha cara Aqui É 37,50 Não 70 37,50 Vai Ah, meu Deus Meu Deus Ai, ai 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 Caralho Nossa, mania Eu não jantei também Eu tô tudo Tirado a putado Das ideias É, não Não recuperou tudo Minha vida Porque Fiquei com muito medo De ficar lá Eu Bati na sapo Bosta Aqui Melhor Vamos lá 37,50 37,50 Isso Tá Tá Vambora Ai, mano É É É Foda Esse jogo Não, não Vamos descer Né Descer Se for pro inferno Né Puta, mano Esprito Corre 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 Não tem como bater Essa bosta Não Ah, tá seguindo Eu Corre 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 Ai, caralho É É foda Os bichos Através Através De uma Através Aço Tare Se Proceder De Espírito Você Coloca Barra De Aço Embaixo Da Sua Parede Tare De uma Através Eita Porra Não Acaba Não Ai, meu Deus Do Céu Ah, Entendi O Amuleto Ele Se Quebra Tanto Tempo De Se A gente Ficar Na Maldição Entendi 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 Tá bom Vai logo Porra Ih, caralho E Man John Just O que é isso? O que é isso? Foda mano, vou... Proximize, vou pegar um joguinho mais de boa Pra salvar de terror mano O jogo ali Desgasta a alma, tá ligado? Qual foi, bro? Bro, quem fala bro? Ah, nada demais Ah, eu não quero olhar as janelas Ah, mas eu vou olhar porque eu sou câmera macho Eita porra Ah, então, olha lá E caralho, então ele é a... Parece que tem outro, capitão Tem um, 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 um Na sua cabeça É só como aquele caso de 10 anos atrás Sim, aquele caso de Walter Sullivan O que ela tá fazendo de bom Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui É, mais uma mão Tá, só que se você se reparar O pé é que ele é o tanto de mão que tem, treinado Ai, caralho Cara, esse jogo Ele é sinistro, velho Sinceramente Sinistro, sinistro, velho Ah, vocês perceberam, tá? Aquele viado ali é o Walter Sullivan, tá? É o... Um dos... É o moleque, tá ligado? Deixa eu salvar aqui Olha lá Vamos tomar aqui o... O infravermelho, né? Mas vamos continuar aqui, né? Primeiro eu já teria parado, mas É foda Vamos, vamos continuar essa bossa aqui O próximo bagulho Ah, então eu tenho, eu tenho esses papéis aqui Recordo com cada vítima, né? Vamos lá essa porra, né, velho O buraco tá maior? Nossa, ele já tá formando um círculo já Ah, você tá louco Vamos embora, velho Agora se... Se é a Elien Agora vai ser o hospital O Elien é o hospital agora, né? Ah, não Abriu a P É, ó Pra quem queria saber Essa é a parte de fora do... 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 Coisa Do... 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 Parece que é meu apartamento. Mas o que é isso? Papel vermelho, sem nada escrito, vou botar embaixo da porta do 32. É o meu... Ah, tem um diário. Nos últimos meses, Joseph, cara da porta ao lado, que me deu aquela revista pornô rara para estar trabalhando duro. Ele disse que se achasse outra revista rara, me daria. Mas ele não tem dado caras ultimamente. Ele disse que era um jornalista que estava sempre investigando coisas, mas estava vendo algo estranho. Ele fica trancado no AP e ouço bordo de estranhos vindo de lá. Você está maluco? Oh, minha bela Rachel. O que há com a nota no papel vermelho? Pensei que tivesse escrito uma de volta para mim. Acho que... Acho que talvez foi em outro lugar. Ele levou junto com as minhas roupas. Eram minhas melhores roupas. Dois de julho... Tá bom. Tá, 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 tá. Tem aqui de bacana. Um banheiro... Hã? Pô, caralho. Pega a foto. É a chave do síndico. Pega a foto. É a chave do síndico. Eu vou te ensinar agora? Pô, rá. Ensinando-lhes pelo Caso do Desejo. O Caso do Desejo é um afanato na floresta de Silent Hill, mas por trás da sua falsa imagem de lugar para as quais são sequestrados e sofrem da base cerebral. O Caso do Desejo é dirigida pela Sociedade de Suporte de Alriso, uma organização de caridade Algumas vezes chamada de 4S E é Que a 4S é uma organização muito bem Respeitada Que pega crianças, pobres, sem lar E as crianças Com esperança, sem esperança Mas seu núcleo é a organização É uma Organização que ensina o próprio dogma Distorcido de Em vez de bons valores religiosos Nossa, peraí Fica só Atenção O Sr. Smith, empregado temporário Que mora perto da casa Do desejo Tinha isso a dizer Algumas vezes da noite posso ouvir Suas regras estranhas e sons Das crianças chorando Fui até lá para reclamar uma vez Chorando Mas me expulsaram Desde então não mudou nada De fato que o repórter Teve a sua entrada negada Quando tentou tirar as fotos do estabelecimento O que exatamente as pessoas da casa do desejo tem a esconder Durante minhas investigações Fui capaz de descobrir Entretanto Uma torre circular De concreto E de aparência suspeita Que pode parecer Parece ser um parte do estabelecimento A prisão Infelizmente ninguém Ninguém quis nos dizer Para que aquela torre é usada Mas parece improvável Que tenha algo a ver Com recrutar órfãos Deve ser na verdade Uma prisão Em algum lugar É a classe de adoração Um culto religioso Que opera na casa do desejo É conhecida pelos locais Consumidos com uma ordem Eita Quando acaba É uma religião Profundamente Entrelaçada Com a história de St. Hill Mas A crença fervorosa De que estão entre A elite das pessoas escolhidas Tem um lado negro Curioso Pretendo continuar Minha investigação Na casa do desejo E do culto Por trás dela Sempre Sempre que eu tenho que Dizer toda a verdade E mostrar a verdade É o caminho As crianças É a nossa Missão mais importante Joseph Scrimbers Rainey Meu Deus do céu Mano Moleque É É Esse aqui É o nosso AP 202 E então O que explicou Ali Né É Cara É basicamente Sobre a ordem Né Que é o O culto De St. Hill Então Tá meio tenso Menino Mas Resumo É isso Né Eles É uma elite De pessoas Tipo uns Illuminati Tal Descara Dessa duração Aqui ó Mano Se vocês Aceitarem Essa boneca Aqui ó Vocês estão Eu recebi Essa da Miss Galvin Um longo Lão De tempo Ago Ela Era mais jovem Do que eu Daquela Então Se vocês Aceitarem Essa Bosta Aqui Vocês Vão Se Foder Ai Fia no Cua Essa Porra Aí Se vocês Aceitarem Essa Merda Você se Fode Zoou Um final Lá Você Fica Amaldiçoado Não Pega Essa Boneca Você Pega Se quiser Foda-se Mas Tipo Eu Não Vou Pegar Essa Porra Porque Essas Maldições Vai Lá Tudo Pro Quarto Lá E Fode Mais Ainda Então Nem Vale A pena Vamos Só Ver O que Tem Lá Embaixo Onde Que Ia Ser A Saída Mas Não Tem Eu Tenho A Chave Da Eu Tenho A Chave Mesmo Agora Tenho Que Viu Aqui A Chave Do Apartamento 106 E a Do Síndico No 105 Então Vamos Partir Do Príncipe Que é O Primeiro Andar Então Cento E Pouco Vamos Lá Vai Ai Ó É Do Síndico Aqui Papel Vermelho E Não Tem Nada Escrito Tem Que Botar Dos Apartamentos Para Cada Apartamento Do Prédio Na Verdade Vai Estar 203 Está Faltando Eita Porra Mais Lupa Vermelho Rasgado Devolva Ao Apartamento 302 Junto Com Um pedaço Que A Namorada Ela Mais Rasgou Se a gente Demorar Muito Aqui A Velha Aparece Por que Eu não Sei Mas Aparece Dá-lhe Documentário Filha Da Puta A Caixa Vermelha Aparece Ainda Mais Estranha Hoje Está Soltando Um Cheiro Terrível E É Nojento Mas Não Posso Jogá-la Fora Deve Ter Sido Por volta De 30 Anos Atrás Aquele Jovem Casal Estava Morando No Apartamento Mas Um Dia Eles Subitamente Desapareceram Sumiram Como Ladrões Na Noite Não Sei Por que Deve Ter Sido Problema De Dinheiro Ou Talvez Estavam Em Algum Tipo De Perigo O Problema Veio Depois Disso Eles Deixaram Seu Bebê Recém Nascido Quando Sumiram Encontrei Até O Cordão Ubilical Chamei Ambulância Na Mesma Hora Eu Vi Que O Bebê Sobreviveu Mas Não Sei O Que Aconteceu Com Ele Entretanto Entretanto Alguns Anos Mais Tarde Acostumava Ver Uma Criança Perambulando Pelo Prédio Um Dia Simplesmente Parou De Vir Mas Agora Que Eu Penso Nisso Aposto Que Ele Era Um Bebê Abandonado A História É Uma História Terrível Abandonar Um Bebê Recém Nascido Isso Tudo Aconteceu No Portanto 32 Que Tem Que Pegar Essa Bosta Que Eu Lembre E Aí A Gente Faz Um Dos Finais Do Jogo Agora Deixa Ver Aqui Chave Do 106 Tá É Essa Aqui Tá Mano Eu Quero Já Voltar Pro Jove Of War Mano Próxima Próxima Próximo Vídeo Eu Vou Chamar O Richard Pra Ficar Comigo Porque Porra Mano Vai Se Foder É Uma Carga Pesada Da Porra Mano O Que Que Apareceu Meu Deus Do Céu Par Vai Toma No Cú Deixa De Carga Ó Tendo Bater Vaz Estou tomando a cabeça aí. Aí pode mesmo, fusão. Ai, porra. Ah, não dá pra fazer nada que vocês... Grito, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei. Eu vou botar tudo lá na porta do meu apartamento, porque daí, pelo menos, eu vou botar tudo lá na porta do meu apartamento. Pelo menos, eu vou conseguir ver essa parada melhor. Oxe, anda... Não, não pega essa boneca, não. Aí, ó. A gente tá botando pra gente essas merda, tá ligado? Aí, o que que dá pra entender? Quando os papéis aparecem, é ele mesmo botando pra ele. Quando ele vai no mundo invertido... Oh, a velha tá aqui ainda, né? Sai, velha. Sai, velha. Para de me sugar, velha. Meu controle também não me ajuda. Meu controle também não me ajuda. Meu filho da puta. Ai, filha das puta de jogo. Vamos voltar lá pra ler essas merda. Ai, tem que ver se o apartamento não tá zoado, mano. Porque se ele tiver zoado, já fodeu, mano. Não, não tá zoado aí. Ah, mano. A minha máquina de lavar ligou sozinha. Ah, é. Vamos lá. Peguei a chave da Eliane no AP-303. É... No AP-303, deixa eu cair e fui devolver, mas ela não estava em casa. Acho que vou dar lá o síndico, 20 de maio. Ai, tem um papel vermelho aqui. Faz quatro anos que descobriram o corpo com o 1221 cravado. Logo depois eu tive uma terrível sensação de que não conseguiria parar de tremer. As vítimas foram mortas seis meses antes, mas Walter estava morto há sete anos. Tendo se suicidado três anos antes do assassinato. A polícia acha que é um crime copiado, então... Os chamados de Carl Sullivan parte dois. Mas sobre isso me preocupou. Me preocupou. Ah, vamos lá. Descobri o enigma por trás dos números 01-121. É na verdade 01-21, a data. Em outras palavras, um do dia 01-121, né? Então Walter planejava se matar 21 pessoas. Mas ele nunca terminou o serviço. Ele foi condenado pelos assassinatos de Billy e Miriam Locaine. A sétima e oitava vítima. Mais tarde, ele se suicidou em sua cela da prisão. O terrível assassinato em massa de 10 pessoas chocou o mundo e ficou conhecido como o caos de Walter Sullivan. Existem dois grandes enigmas aqui. O primeiro que é... Qual foi o motivo dos assassinatos? E o segundo é... Por que ele se matou antes de completar a sua tarefa? Ele simplesmente era louco. Simplesmente louco, sei lá. Tá. Rasgado? É rasgado. Perdi a chave dele em Galvin e tenho que achá-la e trazer de volta. Deixe-me passar... Pensar, o último lugar que vi foi rasgado, o resto não foi escrito. Tá. Então assim, galera, no geral... Que porra é essa, mano? Eu também queria saber, né? Mas você não pode abrir esta porra pra gente ver, não? É foda. E assim, né? Pra... Ele foi lá... Ele tem... Tinha essas... Essas paradas... É que hoje eu não sei se ele vai explicar... Nitidamente pra... Pra gente... O que vai... O que vai acontecer. Não consigo lembrar de onde aconteceu algo com a Eliane. É, ela tá no... Agora é a vez dela, né? Deixa eu salvar essa bosta aqui. Vamos continuar ainda. Tem um tempo de vídeo já? 47 minutos. Dá pra ir ainda. Um pouquinho mais, vamos avançar um pouco. Tem... Tem medo de ser cagão. Então... É o síndico. É o síndico aí passando direto. Tá. Tem alguma coisa pra só guardar? Não. Tem que descer lá, atender o telefone... E tenho que... Pegar o outro... Pit médico. E assim... Vou explicar aqui, né? Ele foi lá... Matou... 10 pessoas... Só que ele foi pego. E aí ele... Acaba que ele... Ele se mata, né? Por filho da puta. Ele próprio se mata na cela. E com isso... Quando ele... Ele... Ele faz essa parada... É meio como se fosse a ideia dele continuar o ritual, tá ligado? Então ele continua a usar os assassinatos... Eita, usei uma chave aqui, nem sabia. Ele continua sim a usar os assassinatos, só que nesse mundo, tá ligado? Porque ele era ligado a ordem e... Tipo, mano... É uma parada louca. Eu vou esperar um pouquinho pra... Explicar umas outras coisas. Posso até acabar vendo um vídeo aqui pra você... Pra explicar umas outras coisas pra vocês. Mas é tipo assim... Ué, vou falar assim... Um spoiler... O jogo é de 2005, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mas eu posso estar meio que refrescando um pouco aí... Quando as informações for vazando assim no jogo... Vocês vão se... Se inteirando, ó. Mas o AP dele... Né? Que é do Henry... Era dele, mas... Onde ele foi deixado... O Sullivan... Tem... Como relação... Era a mãe dele, tá ligado? Tipo, como se o AP dele fosse... A mãe, sabe? Pô... É mó... É mó loucura, tá ligado? Ih, caralho. Sério, você tá bugando o controle mesmo, tá ligado? Então, mano... É mó... É mó rolê, mano. É um rolê do caralho esse jogo. Eu tenho que achar... Aonde tá essa porra. Pira... Por que você tá bugando, porra? Ohhhh... Eu tenho que achar o... Ai, meu Deus do céu. Tem cachorro aqui. Nem juiz. Tomara que não entre... Não entre... Espirito aqui, né? Ah? Ah... Não... Não... Ah! Não, não. Não, não. Não, não. Não... Não... Ah não! e aí e aí e aí e aí e aqui é um som é muito aqui no telefone aqui nada aqui e aí e aí e aí e aí então eu continuo no raciocínio é basicamente uma parada assim depois do jogo ele vai explicando aos poucos treino mas é uma história mal confusa Caralho, é um butter. Ah, tá. E aqui é o AP que ele tava lá vendo, tá ligado. Tipo, ele que consegue enxergar a galera do Outworld, né, tá ligado. Mano, é mó loucura, véi. Vamos ver. Ah, rodei, rodei, aqui eu rodei. Olha, o outro tá bugando tudo, tá ficando triste. Tá chegando perto. Vem, nada aqui também. Mano, que controle do caralho, mano. É o AP do lado. Ah, meu Deus do céu. Ah, mano, é por isso que eu só fui tocar esse telefone pra não ter ninguém. Mó drama da porra, rapaz, chega no... pra ver que não tem ninguém. Ai, Jesus Cristo. Jogo de merda. Não, vamos pelo menos... Olhar os andares, né? Ah, ainda tem esse poçal aqui comigo, velho. É a véia ainda. Caramba, eu já estou desgastada. Esse jogo, ele me deixa bem intenso, é... É foda. Ah, aqui está aberto. Vamos pegar pelo menos o próximo kit médio. Ah, deixa eu jogar essa merda pra lá. Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Dá isso Pelo menos com as armas Ai, caralho É foda Esse jogo é foda Ele dá Foda frios no ânus Esperar minha vida voltar Mas então, falando um pouco Sobre as séries do canal Eu vou Terminar Silent Hill Trazer uma outra coisa Pensei em Silent Hill De novo Porque eu acho que é só isso Que é meio confortável Nossa, eu tô tenso Os outros saem mais de boa Que Maria O controle ruim da porra, mano Caralho, velho Pega o kit médico Pronto Ai Mudei esse bicho, velho Pior que eu posso ir pra... Terei procurar a chave do meu apartamento Tá, então é isso Olha, é sério Tô tentando virar Essa merda não vira pra frente Então só a chave do meu AP Que não tem Mas o resto tá liberado Tá ligado Deixa eu ver aqui nas notas Isso aqui Isso aqui é da petisão Vai ter que ser na sorte mesmo Aparecem uns bichos desses no meu quarto Tá ligado Nesse calor Caralho Caralho Bingo Esses bichos De calor, mano Como eu odeio Se eu não tiver nada Por aqui Sem beber Ave Maria É sempre assim Todo vídeo que a gente riu Eu vou lá Faço uma parte rapidão Inicio em uma Né Esse daí Já foi em todos Eu começo uma parte Termino em uma Pronto Vou ter essa parte Termino o vídeo Depois eu começo outro vídeo E aí eu termino a parte Em 10 minutos Você não vai ter feito Mal rapidão Toda vez Essa porra, velho Agora essa aqui Deve ser complicada Pra cara Eu tô tipo Arriscando aqui Eita porra Cheio de lombriga Aqui Até eliminar Essa porra Aqui Pra ver se já Tá grandona Tá Não tem nada Porra Oh yeah Ah Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah Nossa Só porque eu achei Que ia brincar De De Resident Evil Tá ligado Agora o jogo Ficou bacana Tá ligado Agora pode vir Water Sullivan Virado na Bobônica Tá ligado Vou encher ele de bala Ok É isso aqui Meu Deus Não, não, não Isso aqui não Quem quiser ler Você espalda o vídeo aí Não vou pular essa porra não Isso aí é Isso aí é Muito pesado pra mim Não Não, não, não Meu Deus do céu Abre, abre Corre Tive que usar Isso aí eu morrer E eu não salvei Tá bom Gente, já dando uma hora de vídeo Vamos ser apanjante por aqui Mesmo de novo Exploramos tudo E eu volto mais Corajoso Próximo vídeo Viu Mas Perdi já um Um kit médico Já Tô meio triste Mas tipo Uma hora de vídeo Já tá Avançando bastante Vou ter que gravar depois Sente De novo Eu tô com Três vídeos de God of War Talvez God of War Só é mais do que Sente Seguidamente Mas eu vou ver se eu gravo mais Hoje é terça-feira Mas já vai dar uma quarta-feira Ver se eu acho que eu gravo mais um Sente Hills Mas No horário mais cedo Ou se for no horário mais tarde Ou de uma companhia ilustre aqui Que É foda É foda Galera Aqui né Tá saindo minha voz Tá saindo minha voz Eu fui salvo Galera Fiquem com Deus Uma boa noite Obrigado por quem assistiu Quem tá cheio Primeira vez Bem-vindo ao canal Temos dessas séries Sente Hill The God of War Temos outras séries no canal Também Umas incompletas Outras incompletas Tipo do Amnésia Rebirth Do The Bunker É o Apagivate Do The Bunker E tal Mas enfim galera Com Deus Uma boa noite Dá like Se inscreva Compartilhe Enfim Essas coisas todas Tá bom Falou galera Beijos Boa noite Bom dia E falow